Parabéns, maravilhosa. Gabriel! Gabriel? O que você tá fazendo? Eu vou fazer um... Como vai você hoje em dia? Espero que esteja tudo bem. Eu ando tentando ver o lado sem O que é que nos ensinam Nossos mesmos velhos males Aonde você tem andado? Sempre me perguntam por você Eu tô indo à vida com a determinação De um trem ou um faminto Em um prato de comida Pois sempre houve espinhos Nas rosas de qualquer jardim E se há calor no rio Há pedras no caminho E ainda assim é belo Como é que você tá? Tudo bem? Sim, sim.